Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E depois de um dia sofrido sem jogar Warcraft, né? Que a gente ficou na expectativa do pré-patch Ele lançou, ele conseguiu funcionar na verdade só no finalzinho da noite E já não dava mais tempo pra gravar pra vocês Então hoje que tá tudo rodando lisinho A gente vai gravar um pouquinho a respeito do que tá acontecendo nesse novo patch Quais foram as mudanças e possíveis problemas que vocês podem estar enfrentando aí, tá? É, ontem eu loguei com o meu druida e eu consegui fazer algumas coisas Então, e a gente já quebrou um pouco a cabeça Quando eu digo a gente, eu falo com o pessoal da guild A gente tava em grupo ontem Tentando reconfigurar umas paradas que vieram bugadas e tal E hoje eu consigo falar pra vocês com um pouco mais de propriedade, né? Então acabou que foi o mal que veio pra bem E a gente vai começar esse vídeo dando uma olhada nesse menu, cara Que, na minha opinião, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no U Cara, tem muita gente que não conhece, não Tem muita gente que não gostou E fala que as expansões anteriores é muito mais bonito e tal Cada expansão teve o seu merecimento, né, cara? E como nessa expansão o foco é um tópico de guerra As duas facções se enfrentando Mano, ficou muito louco, velho Muito louco O cenário é perfeito E eu vou logar no jogo aqui E aí a gente vai começar a discutir Eu deixei o meu DH pra gente configurar meio que junto, tá? A gente vai dar uma olhada por cima nos talentos Esse vídeo não é pra falar a respeito dos talentos de DH nem nada É só pra gente ver mais ou menos o que mudou na interface Show? Bom, galera, eu tô logado aqui no meu DH, tá? Na minha DH, no caso E eu vou começar mostrando pra vocês uma coisa que assustou muita gente Quando acabou de logar no jogo É a interface Porque os addons deixaram de funcionar, né? O meu já tá pré-configurado aqui Eu vou mostrar pra vocês como que a gente arruma Que no caso dos seus eu acho que vai aparecer só algumas barrinhas É bem tranquilo, mano É como se você estivesse configurando um addon Só que você vem em interface aqui em barra de ações E habilita ou desabilita essas aqui Provavelmente o seu vem sem nenhuma É só clicar, clicar, vai arrumando tudo, beleza? E deixa sempre mostrar as barras de ações Eu gosto dessa função porque eu sei onde que as barras estão Do outro jeito ele fica só as skills meio que jogadas na tela E eu acho que é um pouco mais feio Pelo menos assim é mais bonitinho na minha humilde opinião, tá? Depois que você fez isso Você precisa configurar as keybinds da sua barra Pra você poder usar os teclados Senão não adianta, né, meus amigos? Você vem aqui em teclas de atalho Clica em barra de ações E aqui o meu já tá feito, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É essa barra aqui de baixo Não tá aparecendo os números aqui Porque tem que ter skill na barra pra poder aparecer, ó Se eu colocar aqui no 6 Já viu que já apareceu o número 6 aqui embaixo Show de bola Outra coisa que é importante falar pra vocês É... Hooligans não estão conseguindo mexer a skill Segura shift e arrasta É só fazer isso Que você vai conseguir mudar as keybinds É... Colocar a skill na posição que você quiser E isso já vai poupar aquela função que o bartender tinha Que o Elvui tinha De você ter que instalar um addon Pra poder botar as barras onde você quiser A única coisa que é ruim É que essa é a posição fixa dela Você não vai conseguir mexer além disso Então, provavelmente, futuramente Você vai ter que instalar um novo addon Beleza, guys? Isso aqui é um problema que a gente tava discutindo no Discord lá Aí o Megafone ajudou O CAPS, a gente foi mexendo junto E foi descobrindo como que ia resolver essas coisas Não esquece de dar ok Depois que você fizer isso, tá? E aqui, ó Só lembrando que essa primeira barra de ações aqui Ela só tem umas... Umas barrinhas Já estão pré-definidas Aí você fala Mas e essas outras aqui? F1, F2, F3? Clica aqui, ó Em barra de ações adicionais F1, F2, F3 são as primeiras Depois vai ter Essas barrinhas aqui do lado, ó Deixa eu arrastar uma skill só pra vocês verem Que eu gosto de deixar pré-definida como A aspas, o Q e o E Tá? E aí você vai configurando de acordo com o que você gosta de jogar Beleza, manos? Outras coisas Vocês viram que eu tô aqui em Stormwind Não foi de... De... De propósito, né? Não foi de... Ai, meu Deus Não é de propósito que eu quero falar Não foi de... Não foi em vão Não foi... Por acaso Não foi por acaso Que eu estou aqui em Stormwind É porque eu queria mostrar pra vocês Essa função aqui, ó Você aperta N e clica em Talentos Essa é a parte mais importante Da nova expansão Que... É... É bom deles lançarem um pouco antes Porque você já consegue ver Como que o seu personagem Vem trabalhar E com o combo de talentos Que você vai usar, tá? Talentos, talento PVP No caso, eu tô falando Falando de todos Eu tô... Eu tô pausando, galera Toda vez que eu falo Eu dou umas travadinhas Porque eu tô com a garganta ruim De tanto fazer live De tanto conversar Tá vendo, ó? Fica... Engasgando aí Eu não consigo falar A frase correta Mas vamos tentar Vamos certinho Que a gente consegue chegar No final desse vídeo aqui Os talentos eu não vou focar, tá? Porque eu tenho que definir O que vai ser legal Pro meu DH O meu Druida eu já fiz Uma coisa que é interessante Ressaltar É que o meu DH Ele... Meu Druida Ele tinha a habilidade feral Do talento Do artefato feral dele Que ele dava Uma sequência de dano Seguido E ia subindo lá Era um puta burst de damage E aí o que a Blizzard foi e fez? Ela fez um talento Do level 110 E colocou Como o talento Da arma artefato Beleza Até aí Show de bola O único problema É que no Demon Hunter O Capes tava chorando horrores Por causa disso ontem Vocês não tão ligado É que o arma artefato Não virou talento Não virou nada Simplesmente sumiu Tá ligado? Então Ele perdeu muito damage Ele perdeu muito damage Por causa disso Pode ser que tenha alguma coisa Que compense isso Eu vou dar uma lida Certinho Depois que eu fechar o vídeo aqui Vou montar minha build E vou começar a testar Isso aqui é só pra gente ver Quais foram as mudanças Do patch do Battle for Azeroth Aqui ó Os talentos PVP agora São Você clica e seleciona Qual que você vai querer Não tem mais esquema de ficar O pano pra poder liberar talento Essas coisas Que era complicadíssimo Era um negócio Que era muito descompensado Você ia começar Sem talento nenhum Praticamente E o cara que já tá level 50 Lá de prestígio O cara vem e te rebenta Porque ele já tem um monte De habilidade na sua frente Não Aqui você vai escolher menos habilidades Mas em compensação Você vai ter As primeiras Não Você já vai poder escolher Entre todas Que estão disponíveis Pra sua classe Barra Pra classe né Porque eu acho que especificação Não tem muito a ver aqui não E a última coisa Dessa tela Que é muito foda Simplesmente É você ativar O modo de guerra O modo de guerra Nada mais nada menos É do que você ativar Se você quer O PVP Ou se você não quer Tá Só que tem benefícios Quando você ativa Olha lá Isso é o modo PVP de guerra Ativo JJ Mundial Aumentando em 10% 10% é muita coisa Mano É muita coisa As recompensas De missões E experiência Além de ativar O talento JJ No mundo aberto Beleza Você vai comer a porrada Toda vez que você vê Um personagem da outra facção Mas Os 10% Talvez valha a pena né Ainda mais se você estiver Fazendo missão mundial Se tiver Acho que reputação Tá implícito Nessa descrição aqui Eu acho que reputação Deve entrar pro meio também E aí você clica Pra ativar Deixa eu pôr o fone Que eu quero ouvir também Ele dá uma dancinha Deixa eu fechar isso aqui Vamos dar um zoom No personagem Virar ele de frente aqui E vamos apertar Pra ver como é que vai ficar Vamos lá Desativei Ah que merda Ela não fala nada Ela é ceg surda O druid ele fala Pela aliança Achei muito foda Muito foda Agora eu achei que ela ia falar também E deu ruim Beleza Mas ela mandou uma dancinha ali Que foi show de boila Outras coisas galerinha Que é importante ressaltar Aqui ó O mapa Agora a gente tem As duas ilhas né Kutiras 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 Aí consegui falar E Zandalari Que aí provavelmente vai ser Provavelmente não Certamente vão ser As novas capitais Onde vai rolar a treta E tal E Outra coisa também Que é importante ressaltar Nesse vídeo aqui Manos É questão de configuração O U Melhorou principalmente Por conta disso O motivo real Dos PCs Não aguentarem A nova expansão E tal Se você tem que dar um upgrade É que o U Trouxe um monte de configuraçãozinha Que é bacana Agora ele aguenta 4K Tá Tem configuração De Adistência da visão Essa página aqui Ainda tá normal Aqui deu uma mudadinha E Aqui ó É interessante também Porque agora você consegue alterar A questão de contraste Cara Isso aqui Meu amigo Ficou muito bom Muito bom Porque aí você consegue controlar Se você quer a tela um pouco mais escura Um pouco mais clara Você não tem que ficar configurando No seu monitor Tá No seu monitor gamer Ou no seu monitor normal Ou no seu tubão Dependendo de onde você jogue Aqui ó Por exemplo Vou dar uma mexidinha Ó Ó o contraste Ó o jogo ficando escuro Pra arregaçar Tá Então eu vou deixar Nos 50 Porque os 50 É o que eu achei Que ficou mais tranquilo Pra mim Brilho e gama Mesma coisa Só se vocês arrastarem Que vai dando Vai ver qual que fica melhor Tá Então meio que você consegue Compensar pelo jogo Alguma falha do monitor Pode ser que eles Tenham pensado nisso Não sei Mas é um negócio Que ficou muito show de bola Outra coisa Que ficou louca Na minha opinião né A galera não tá gostando Muito disso aqui na guild Não tá falando Que vai atrapalhar e tal Mas eu gostei Vai poupar de ficar Arrastando o nego no discord Nossa senhora A vontade de espirrar Sabe quando a vontade de espirrar Vem assim Vem no Ah Passou Pô Sabe quando você tem que ficar Entrando no discord Colocando a pessoa na par E tal Agora não precisa mais disso Meus amigos Você pode simplesmente Vim aqui ó Seleciona Deixa o padrão do sistema né Que é por onde você Tá ouvindo o jogo Por onde você vai ouvir A voz dos caras Aqui É bom você selecionar O microfone que você usa Eu uso um Arcano Black 01 E aqui você vai configurar A sensibilidade E o volume do microfone Que é top Aqui você pode clicar Pra testar E aí você começa a ouvir A voz do as vezes Beleza Beleza Aí Não sei se ficou uma merda Isso Eu acho que eu Caguei o pau Mas tá tranquilo E aí você dá um ok Configurou Mais ou menos Como você acha que fica bom E quando você for pra DG Com os amiguinhos DG com pessoas que vocês Não conhecem Você entra no chat De voz E começa a trocar informação Você é um tanque Você tá jogando de tanque E não sabe o caminho Não sabe quem você puxa Entra no VoIP Entra no VoIP Pergunta Pede ajuda É um meio de comunicação Que faltava Sinceramente faltava Você ter um contato Com a galera Sem precisar ser Teclando rapidão né Tem que parar Seu personagem que tá batendo Pra você conversar Isso aí é old school Beleza E aqui Eu tô clicando no meu E coloco em bate-papo Eu consigo ver as duas informações São essas mesmas informações aqui Um tá 57 O outro tá 60 Vai entender né Mas Quando você clicar Por exemplo Aqui vai aparecer o menu Do seu amiguinho Você clica nele Você consegue aumentar E diminuir a altura Da voz dele Pra mim que faço stream Se a voz do cara Tiver estourando no meu ouvido É lógico que eu vou baixar né E aí já vai salvar Muito 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 Mas muito Outra coisa Guys Legal pra caramba Vocês já conseguem ver Aqui ó Vou clicar em aparências Vocês já conseguem ver Os transmogs Ou o transmog né No caso do Demon Hunter Só tem esse aqui Que é Mais ou menos né Não é tão lindo não No druida Ficou muito mais bonito Mas já é alguma coisa Que a gente vai tentar Catar na próxima expansão né A gente vai tentar pegar Vai fazer por isso Outra coisa da hora É o Aqui ó Você já consegue ver As masmorras Você já consegue analisar Os bosses e tal Na verdade Você não consegue ver Os poderes deles Consegue Consegue Já consegue ver A habilidade dos bichão Já consegue ficar preocupada A galera que joga Competitivamente aí Já quer fazer a guild Sair regaçando tudo Já vai dando uma Uma lida nisso aqui É O pra mim O que é importante aqui É eu conseguir ver Os drops Eu gosto de clicar com o ctrl E clicar nos dropzinhos aqui Tá vendo que já apareceu Um elmozinho Pá A pechola aqui dela Aparecendo aquele filme lá Do Uma coisa de deuses Esse elmo Vocês vão lembrar Quem conhece esse filme Vai lembrar Então guys E é isso Basicamente Eu acho que eu falei De todas as mudanças Pra vocês Eu fiz uma Ah e outra coisa legal A última coisa que eu vou mostrar Nesse vídeo aqui Eu vou desconectar Pra mostrar nesse exato momento Se você criar um novo personagem Vamos criar aqui Aças aliadas Já aparece O anão de ferro E o orc magar Tá Só que provavelmente Ali ele fala Você precisa Ter o battle for Azeroth Pra liberar E você precisa De uma conquista A conquista É alguma coisa Relacionada a legionários Então provavelmente Quando lançar a expansão Que a gente vai conseguir ver isso Outra coisa Que é o finalzinho Do vídeo mesmo É a cereja do bolo É a postura Dos orcs Que se eu clicar Em personalizar Aqui ele vai arrancar a roupinha Assim Corcundão É o estilo normal dele Que tem Uma lordose Múltipla nas costas E aí você vem Aqui em postura E faz uma cirurgia De Recapeamento Da lombar Do bagulho aqui E fica sinistro Já dá uma estufada No peito Já toma uns Whey Protein Nervoso E fica Empinadão Bolado E aí você volta aqui E consegue ver o personagem Com a armadura Ficou bem bom Cara Ficou bem legal E tal O pessoal tava reclamando Que não é tudo isso Mas Ficou maneiro sim Deixa eu Vamos dar um spec Aqui nos outros sets Demorou muito Pra lançar isso Na verdade Demorou pra caramba O povo tá puto Na verdade É por ter lançado Pro orc normal A galera queria Que tivesse lançado A postura Só pro orc Magar Magar Dá uma olhadinha Só na criação Aqui Dá pra fazer Uns dread Dá pra fazer Um orc Com os dread Olha isso Graças a Deus A Blizzard Melhorou Nesse negócio De Concept art E tal Porque De gráficos Olha lá Ele corcundão Horrível E aí Você deixa ele Padrão Da engenharia Beleza Então é isso aí Eu queria mostrar pra vocês Como que tá O novo patch Algumas das mudanças Possíveis correções Caso vocês estejam Tendo algum problema E só pra finalizar o vídeo Se você tá tendo problema Com placa de vídeo Esse tipo de coisa Dá uma olhada Nas configurações A questão de DirectX DirectX 1112 Que isso aí Influencia muito No travamento Do seu jogo Fica travando E você pode selecionar Também Qual que é a placa Que o seu computador Tá utilizando Então pode ser Que isso seja Uma das fontes Dos problemas Beleza Manos Muito obrigado Mais uma vez Todo mundo que assistiu Obrigado a galera Que tá colando no Discord Pessoal que tá lá Muito gente boa Pessoal ajuda Pessoal fica discutindo Problemas e tal O chat geral Tá sempre bem movimentado Chega gente nova O pessoal cumprimenta Manos Só orgulho Dessa galera Que tá vindo pro meu canal Muito obrigado Então vem você também Fazer parte dessa Dessa guild A Frozen Legacy Tá no servidor Nameses Aliança Beleza Manos Então essas são as informações Deixa o like Que usa pra nós Tamo junto É nóis Rulinhas vazando Aquele abraço É nóis Valeu